Gata, chique, chamosa de valentina Joga pro maluco e não quer rir Só toma champa e cansa o joelho Mais uma e esse vídeo do Igor produzir Fique feliz, se faz o transporte, o campo testa Tarei, bate as chuvas, o atacado, o cabelo definitivo Tirei na pista, eu fiz tela, dançando, eu sofro pra lá, eu venci E que maravilha, que você tá parecido Fique feliz, quer gostar a parede, caramba ou andar De amiga linda, querendo rir Fique sobe, moleque é droga, bebe igual de tom Puxa, puxa, limpa, do que vai ganhar rápido Mais uma manhã eu tô De outra cidade Com duas lutinhas que eu achava que era fã Com duas lutinhas que eu achava que era fã Com duas lutinhas que eu sentava que era fã De manhã eu tô E o Igor produzir Produzindo o melhor do reggae remix Gata, chique, charmosa de Valentim Joga pro maluqueiro carrega Só toma champa e cansa o joelho Mais uma exclusiva do Igor produzir Fique feliz, se faz o transporte, o campo testa Fique feliz, se faz o transporte, o campo testa E quem está no campo testa Fique feliz, se faz o transporte, o campo testa Fique feliz, se faz o transporte, o campo testa E que maravilha, que você tá parecido Fique feliz, que você tá parecido Fique feliz, tem que gostar na parede, caramba ou rodada De amiga linda, querendo rir O que sobe, que a moleque é droga Bebe igual de tom Puxa, puxa ali pra ver que o ano é rápido Mais um amanhã eu tô, em outras idade Quando as lutinhas eu achava que era bom Quando as lutinhas eu tentava até de manhã De manhã eu tô, no curtir me ver aqui nesse pó Quando as lutinhas eu achava que era bom Quando as lutinhas eu tentava até de morão E o producer, produzindo o melhor do reggae, remix